Pessoal, eu acabei de passar aqui de 60 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, que te deixa atualizado e bem informado sobre tudo o que rola no mercado da bola. Desde já, peço que deixe o seu like, pois a meta desse vídeo é de 2 mil likes. Aproveitem também e me sigam no Instagram que é o arrobaDrewit, lá estarei fazendo sorteios de Natal e Ano Novo para todos vocês. Então fiquem ligados nos meus stories, que a qualquer momento pode pintar o sorteio. Mas aí, já deixaram o like no vídeo? Sim? Então bora para as notícias! Na mira do Corinthians, no ano passado, né? Nessa entre safra de contrato a centroavante, quem vai ser o centroavante, ele já foi até um nome comentado no Corinthians e acabou não dando certo. Acabou não dando certo. Até estava se recuperando de lesão naquela época, não era fácil, Cânia? Sim. Estava voltando de lesão. Mas ele é um jogador que, lá no futebol português, tem muita marca. Lesão, ele teve problemas disciplinares e tinha ido para o Porto B. Mas, pessoal, para trazer o Tiquinho Soares aí, com todo o respeito, ele tem que trazer os caras na broca, os caras na torcida da Correia. É uma pergunta do Twitter. Ok, não, mas a gente está perguntando aqui o nome. Não, mas o Corinthians hoje tem que trazer um centroavante que causa impacto. Por exemplo, traz um Benedetto, traz um Tardelli, traz um Jô, o Wagner Love. O Boca estaria disposto a fazer negócio com o Benedetto. Ah, mas está pedindo o caminhão também, né? O Boca estaria disposto. Mas acontece que você precisa ver como é que está o joelho do Benedetto. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, está aí uma contratação por impacto. De quem? Quando eu ouço falar desse Benedetto, gente, o Benedetto estava parado há um tempão, por causa de dois jogos. Não, parado há um tempão não, ele estava jogando muito. Aí ele se machucou e voltou jogando muito. Ele ia ser convocado quando jogou a Copa, por que você machucou? Você está maluco? Por impacto não, está jogando para cacete. Ele não foi inscrito na Liga dos Campos. Jogador machucou, parou, jogou dois jogos. Ah, o Benedetto. Vou te falar de todos os centros avançados. É jogador bom. Não sei. Não sei, não foi para o qual. Não sei, o Borja fez seis gols na Libertadores. O Borja fez seis gols na Libertadores. Todo mundo achava o máximo. Pá, o Borja, o Borja. O artilheiro do Palmeiras. O artilheiro do Palmeiras. Sim, mas é um jogador. Não adoraria que é jogador. Mas é um jogador. Imagina o meu time com a camisa 9. O Borja com a camisa 9. O que eu estou querendo falar é o seguinte. É um jogador contestado. É que o Soares é caro, velho. Não é uma anonimidade. O Soares é caro. O Ibra é caro. Não dá. Tem que buscar opções. O Benedetto é caro. É caro, mas não descomparei o Soares. Mas eu não citei o Soares. O Boca estava pedindo quanto no Benedetto? O Boca estava pedindo menos de 10 milhões de euros. O Tiquinho Soares é 10 milhões. O Denis Kubi está perguntando para você. O Dentinho está voltando para o Corinthians? Quem? Não acredito. Dentinho de novo? Ele está perguntando. Eu não acredito. Opa, peraí. Eu tenho um presente de Natal para você. Vem comigo que eu vou te mostrar como eu fiz para faturar mais 100 mil reais no último mês de novembro, trabalhando aqui na minha casa, 100% online e apenas 2 horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou ensinar como você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano. Então aproveita e clica. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho